Bem-vindo ao canal escatológico! Cuidado, muito cuidado! Usem capacete, comprem capacete. Porque é o seguinte, o fim do mundo está mais próximo do que você imagina. Porque os astrônomos, principalmente os astrônomos britânicos, devem ter tomado um chazinho das cinco, com alguma coisa a mais, e o Instagram e o Malta Rock estão divulgando pelas redes que o mundo vai acabar, que tem data para acabar, outubro de 2017, é quando vai acontecer um evento cataclísmico, que é justamente a queda de um gigantesco asteroide, asteroide enorme deve colidir. porque a gravidade, a força gravitacional da Terra, a rotação dos planetas, e a poderosa massa do Sol, não conseguiu atrair esse asteroide para ser consumido pelas suas intensas brasas. Então, a Terra, está recebendo este asteroide, vai ser como um espermatozoide, penetrando na atmosfera terrestre, e acabando com uma coisa que nem existe, a camada de ozônio. Mas é isso, pessoal. Para quem acredita nessa palhaçada que estamos girando a bilhões de quilômetros, não sei quantos milhares de quilômetros, ao redor da galáxia, podemos, como Carl Sagan já dizia, que a Terra é uma grande espaçonave, sem piloto, na imensidão do espaço infinito, e vai dar de cara junto com esse asteroide. Os especialistas ingleses são especialistas em astronomia, afirmam que uma estrela escura chamada, gente, é o planeta do pessoal lá, é o planeta X dos X-Men, rapaz. Vamos encontrar os X-Men, Wolverine, né? Uai, vamos chamar esse pessoal aí para desviar o asteroide, com essa massa escura, vamos pedir para eles desviarem, vai passar raspando. Planeta X, também conhecida como Nibiru, Nibiru, aqui está Nibiru, está voando em nossa direção, e destruirá a Terra em outubro, terminando com toda a vida como a conhecemos. Para quem a fez a crise de 2016 foi ruim, vejam só, pessoal, está escrito, 2017 promete momentos de muito mais tensão. Então, só nos resta chorar e aguardar por esse evento que irá destruir toda a vida como a conhecemos. Pois é, Globoloides, vocês, né, que acreditam nisso aí, eu sugiro, compre um capacete, né, para que quando o asteroide destruir a Terra, você não sinta muita dor. Ok? Fica a dica. Warning. Self-destruct sequence activated. 3, 2, 1. Não, 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 não Obrigado.